e parem as máquinas porque parece que assistem 76 não vai mais lançar a versão 22.10 do Popo S que será que tá acontecendo com o projeto Será que eles estão passando por problemas por lá a gente vai conversar e esclarecer tudo o que tá acontecendo tudo que tá rolando com assistir 76 que o Popo S no vídeo de hoje com o apoio da Pratium a Pratium é um dos boot camps de tecnologia com melhores avaliações nos Estados Unidos e tá chegando agora na América Latina também para você aproveitar tudo 100% online para que você possa atualizar sua carreira nas áreas de análise de dados ciência de dados e desenvolvimento web com material de forma acessível até para quem ainda não tem muita experiência nesse segmento o legal dos boot camps Claro é que eles tendem a ser bem práticos e voltados para as necessidades do mercado de verdade o que é essencial para você conseguir a sua vaga aí nas melhores empresas ou até mesmo para dar um up nas suas skills né e ver se elas ainda estão batendo aí com as demandas do mercado você pode saber mais um link que eu deixo aqui na descrição e tem um webinar gratuito que você pode conferir para entender como tudo funciona eu acho que você pode curtir e para melhorar ainda mais você que acompanha aqui o diolinux ainda pode fazer os boot camps com 40 por cento de desconto é só usar o cupom diolinux confere aí e não é segredo para ninguém que eu gosto e uso o Pop OS há bastante tempo eu tenho até um computador da system76 aqui e ele é ótimo realmente é nele que eu geralmente testo as distros aqui para o canal e faço os leite marcas e tudo mais é um fiel companheiro de trabalho acho que o meu apreço pela system76 e eu vi pelo Pop OS é relativamente simples de entender a distro que mais me marcou ou diria até mais a distro que mudou a minha vida foi o Ubuntu e eu tenho uma gratidão assim infinita pelo trabalho que a Canonical fez e ainda faz com o sistema porém lá em 2016 2017 junto com o Unity Ubuntu deixou de lado também a sua ambição pelo desktop algo que eu admirava demais e até hoje eu não via muito disso em vários projetos que existem exceto o Pop OS pelo menos com essa possibilidade de conseguir chegar em algum lugar de fato que apesar dos seus vários defeitos como todo sistema tem em contexto tem um projeto profissional grande sério com muitas pessoas envolvidas distribuição de hardware e uma ambição legítima de fazer o uso de Linux desktop a prioridade da empresa eu simplesmente gosto disso e o Pop OS ainda é baseado no Ubuntu então facilitou para mim já que é de longe o sistema que eu tenho mais conhecimento técnico justamente por ser baseado no Ubuntu o sistema lá da system 76 segue o ciclo de lançamento do sistema da Canonical então a cada seis meses mais ou menos sai uma nova versão pelo menos em tese né e a cada dois anos nós temos uma nova versão de longo tempo de suporte cinco anos de suporte para ser mais específico que são as chamadas versões LTS ainda que as primeiras versões do Pop fossem apenas um Ubuntu um pouco customizado visualmente com o tempo o projeto certo foi ganhando muito mais personalidade e hoje a distância do Pop para o Ubuntu é quase o quanto a gente tem do Ubuntu para o Debian talvez um pouco menor na realidade são repositórios próprios e o modelo semi rolling release se é que se pode dizer onde a base de pacotes do repositório costuma ficar atrelada ao repositório da versão do Ubuntu na qual o povo é se tá se baseando ao mesmo tempo que coisas mais profundas como o kernel e driver são constantemente atualizadas em uma velocidade semelhante a do manjaro não só isso o povo é se acaba empacotando e incluindo softwares extras que não estão disponíveis por padrão no repositório do Ubuntu eles abraçam totalmente flat pack e o flat hub ao invés de usar snaps apesar de não bloquear esse tipo de coisa eu mesmo uso alguns snaps aqui no meu Pop os e claro outra coisa que é rolling release é o Cosmic Cosmic é o nome do Shell do Pop os nesse momento a versão mais recente lançada é a 2204 e uso Cosmic como implementação de várias extensões e softwares atrelados a ela em cima do gnome 42 isso faz com que o Papo OS compartilha elementos comuns do gnome mas tenha também uma forma de trabalhar muito diferente do que o Fedora que também usa gnome tem e usa gnome sem modificações e tal e também diferente do próprio Ubuntu que tem a sua cota de alterações da mesma forma nós já temos vídeos sobre todos esses sistemas aqui no canal e você tá mais do que convidado aí para explorar esses materiais para conhecer melhor essas diferenças a questão é que assiste em serviço que está prestes a dar um novo e grande passo em direção ao distanciamento do Ubuntu e até mesmo do gnome ao menos em partes com essa nova geração do Cosmic que eles estão fazendo que deve passar de um simples Shell alterado do gnome para um novo desktop environment ainda que pelo que eu percebi ele deva continuar utilizando certas ferramentas de back-end do gnome muito muito semelhante ao que o band desktop faz ou sim na mão fazem esse novo ambiente está sendo desenvolvido totalmente na linguagem Rust é algo que vai dar controle para a Cisem 76 sobre como o seu desktop vai se parecer e funcionar se vai ficar bom ou ruim a gente tem que esperar para ver claro mas eu consigo entender porque como empresa você gostaria de ter maior controle sobre o seu próprio trabalho e o produto que você entrega para os seus clientes então na minha cabeça até que faz sentido faz sentido mas também adiciona uma carga de trabalho extra Claro especialmente nessa fase inicial onde muitas das coisas precisam ser feitas e ao que parece por esse motivo nós não teremos o lançamento da versão 22.10 do PopOS que era guardado agora para outubro juntamente com o lançamento do próprio Ubuntu o qual a gente vai ter vídeo aqui no canal como é tradicional então é só ficar ligado se inscreve por aí se ainda não for inscrito e não esquece de deixar um like para ajudar o algoritmo do YouTube entender que você quer acompanhar o nosso conteúdo apesar da gente ainda não tem um posicionamento oficial da Cisem 76 sobre o atraso do 2204 ou pular completamente esse lançamento os rumores são bem fortes especialmente porque foram fomentados por pessoas próximas da empresa no Reddit um dos principais engenheiros da Cisem 76 comentou o seguinte quando foi questionado sobre se a versão 22.10 o que vai seria pulada ele disse assim nós estamos focando o nosso tempo de desenvolvimento na implementação do Cosmic em Rust ao invés de focar no 22.10 suportar versões diferentes do Ubuntu toma muito tempo e o esforço e o ciclo de desenvolvimento de seis meses realmente acaba com o tempo de desenvolvimento e a estabilidade de um produto já no discórdia da Cisem 76 um dos moderadores responsáveis pelo suporte também comentou algo parecido quando questionado sobre o gnome do Cosmic 43 no próprio s22.10 se ele iria vir ou não né e ele comentou que tava bem seguro de que não ia ter uma versão 22.10 e quando foi questionado será por conta do desenvolvimento do Cosmic aí então ele comentou mais ou menos assim de certa forma assim mas nós temos mudanças não anunciadas que eu não posso comentar então parte disso é porque eu não tô realmente no time de desenvolvimento do próprio s eu apenas não tô vendo o trabalho que a gente fez no último lançamento fica pronto para o o próximo ou seja ao que parece assiste em 7.6 deve realmente pular completamente a versão 22.10 do pop o s do Ubuntu também para focar no desenvolvimento do Cosmic o interessante é que talvez não tenha momento melhor para isso poder acontecer mesmo eles já tinham relatado no começo do ano quando anunciaram o projeto do Cosmic baseado em Rust que provavelmente ele só chegaria lá por 2023 sendo bem conscientes em relação ao tempo que se leva para fazer algo assim grandioso como uma nova interface o que nós temos agora e vamos ter por mais um tempo então é o povo s22.04 LTS que permite que você use as coisas tranquilamente eu acho sem muito problema de ser menos atualizado afinal o suprimento de pacotes que vem com o flashback deixa as coisas sempre nas últimas versões o carne e os drivers também já são atualizados para as últimas versões o mais rápido possível e o Cosmic baseado no gnome sempre ganhou upgrades de forma incremental rolling assim eles nunca esperaram lançar uma versão nova para liberar os updates ou seja tirando versões de livres e o sistema tem realmente muito pouco motivo para se basear numa versão nova muito pouca coisa ia mudar posso até tá errado mas não seria má ideia eles trabalharem somente em cima de versões LTS e lançarem um novo pop a cada dois anos ou algo assim parecido com o mint e sim infelizmente isso significa que as coisas legais que nós vemos no nome 43 que você viu no nosso vídeo sobre o Fedora 37 recentemente aqui no canal não vão chegar no próprio s mas é outra coisa que não faria sentido eles gastarem tempo e dinheiro para manter no momento é uma decisão administrativa pensa só o pop do ano que vem já deve tirar o nome como ambiente gráfico como interface lançar uma versão agora em outubro com um suporte de seis meses só farei com que por boa parte do ano que vem eles tivessem que manter duas versões do sistema mais sem interface nova que eles estão colocando tanto tempo aí para fazer e até LTS que ainda vai estar com o Cosmic antigo e até essa versão de outubro agora em abril e até mais uma que talvez não temos certeza seja a versão com o novo Cosmic então eles iam ter três versões sendo que duas pessoas tem um software tecnicamente defasado para eles pular essa versão aparentemente faz sentido simplesmente e apesar de nós temos tido vários upgrades interessantes nesse próprio s2204 até agora pode ser que no desenvolvimento futuro aí nos próximos meses ele seja um pouco mais modesto nesse tipo de coisa justamente para preparar tudo para o lançamento dessa nova versão que vai trazer bastante coisa nova se você ainda não conhece e não tá aproveitando aí as novidades que chegaram com um pouco é esse mais recente dá uma conferida nesse vídeo aqui do lado para descobrir tudo que você tá perdendo e comenta aí o que que você achou da decisão da system 76 foi uma decisão acertada do seu ponto de vista adiar o lançamento ou pular completamente comenta aqui embaixo eu te vejo no próximo vídeo